Eu me chamo Leonardo, eu sou formado em jogos digitais, formei logo no final desse ano. Eu trabalho com arte CG, computação gráfica, com foco em modelagem 3D, escultura digital e arte vetorial. Agora em questão do grupo, dessa experiência do game jam, eu trabalhei mais na criação de personagens, desde o seu rig e na questão do cenário do seu 3D, para que a gente conseguisse aproveitar essas skills, tanto do Rodrigo, para que ele pudesse animar, e do Fred, que focou na parte da programação. E otimizamos cada um o que fazia de melhor para o grupo trabalhar da melhor forma possível, da mais rápida forma possível. Basicamente a ideia surgiu logo no começo de todo evento. Porque a gente tem bastante amigo aqui e começou aquelas brincadeiras de bullying e tudo mais. E aí chegou o tema assim, pô, você tem que fazer algo que a gente vê o mundo de um jeito que na verdade, melhor explicando, é o jeito que nós somos. Então, desse ponto, a gente tentou várias coisas, várias, para chegar à primeira ideia que nós tínhamos tido, que era a emoção, em que o jogador, ele enfrentaria desafios. Ele é um estudante, que é onde mais acontece esse tipo de transtorno. E ele via os seus colegas em forma de trogloditas, de uma forma bem lúdica, mas que acreditamos que muitas pessoas vivenciam isso. Seja brincando ou não, a gente levou isso um pouquinho mais a sério. Só que na parte de jogabilidade que a gente transformou em jogo, o personagem, ele é neutro. Mas no momento que ele se encontra com esse inimigo, ele se encosta nele, ele é agredido. Então ele fica com aquele sentimento de raiva. E esse sentimento faz com que ele consiga derrotar esse inimigo. Porém, não é só de raiva que nós tratamos esse jogo. Porque tem coisas que fazem feliz esse personagem e está, digamos, espalhado pelo jogo, já que é algo que na vida real também é difícil de achar. No momento que tu acha, ele fica tão leve, mas tão leve, que ele pode pular mais alto. É como se ele estivesse tranquilo consigo mesmo. E o último sentimento é o tédio. Que foi uma forma engraçada que a gente arranjou do fato de que o jogador simplesmente não se mancher, ficasse parado que nem nós, porque em muitos momentos da game jam a gente, nossa, tô tão cansado que eu tô, chega a ser entediado, não consigo fazer mais nada. No momento que o jogador fica entediado, é que nem nós. O personagem não escala e não faz praticamente mais nada, ele perde muita coisa. E aí é só batalha de retomar a sua estima, enfim, de alguma forma. A forma foi assim, mais problemática possível. Porque a gente chegou em vários pontos, essa era a primeira ideia. E nós tínhamos três cabeças trabalhando numa coisa, numa ideia, formular algo novo. A gente tinha essa ideia. E em algum momento da discussão, alguém falou Robô Gigante. E por sinal, os três amavam Robô Gigante. Não tinha nada a ver com o tema. E foi uma decepção enorme a gente demorar três horas tentando bolar um tema com Robô Gigante e não conseguia achar uma saída que fosse, digamos, que fosse viável, que fosse legal. E aí foi essa ideia da retomada da emoção. Só que a emoção já tinha visto várias ideias e a gente foi só juntando um aglomerado. Uma experiência ali, outra experiência lá e saiu no que saiu, né? Agora a gente tá correndo atrás, cara. Olha, eu tive ano passado e a melhora foi incrível. Tanto de infraestrutura, quanto de... acho de tudo. Não daria pra citar porque são muitas coisas. Ia virar muito extenso o vídeo. Se alguém não fizer, tu tem que fazer, tu tem que abraçar. Aquela desculpa de tu não sabe ou tu não tem conhecimento, não tem como se adequar aqui. Já que tu tem que fazer as coisas pra justamente o grupo dar certo e não só tu dar certo. Pra mim é a melhor experiência possível. Que é aquela experiência da pressão, mas tu sabe que no final tu vai ter a maior recompensa de todas. Que é o fato de tu ter sobrevido e conseguido. Meu nome é Rodrigo, eu sou o animador do projeto e eu faço parte da arte 2D também. Essencialmente o que eu faço é que eu dou vida ao personagem. Ele modela o personagem e daí eu pego e eu dou movimento pra ele. Eu faço com que ele possa caminhar, esse tipo de coisa. E eu também tô fazendo parte da interface, que é como que o jogador vai interagir com o videogame. Eu tô gostando, é minha primeira vez aqui. O que eu gostaria é que eu tivesse vindo mais preparado. Eu vim só com uma mochila, com desodorante e uma escova de dente. Tive que dormir no chão na primeira noite. Isso é uma coisa pra mudar pra próxima vez que eu vier. Mas o que eu gosto mesmo é que... O que eu tô gostando mesmo é a pressão mesmo, que o colega mencionou antes. Que é uma coisa que... Acho que todo desenvolvedor de qualquer projeto tem que é... Ah, eu vou fazer um jogo. Daí eu fico botando pra depois, pra depois. Eu vou fazer depois e aqui não tem depois. Tem 48 horas pra fazer e é isso. É a melhor experiência do mundo, porque tu vai terminar o jogo. Tu tem que terminar o jogo nesse tempo. De qualquer forma que você vai fazer. Ah, eu acho que é... O legal do jogo é que ele explora bastante a emoção, assim. O poder da emoção. A coisa legal no jogo é que tu não pode só simplesmente chegar e bater no personagem. Tu tem... Combate em si é... Tu tem que se machucar pra poder lutar contra alguém. É uma coisa que eu gostei bastante, que a gente implementou no jogo. E também trabalha com um assunto que não se vê muito. Também trabalha com um assunto que não é muito explorado na mídia. Que é bullying e... A experiência explorar que todo mundo vivenciou. Aqui no Brasil é em comum? É bullying? É... Eu... Eu nunca fui vítima, mas... Eu... Conheci um monte de gente que foi. E isso é um assunto... Preocupante? Na mídia? Ou não? Hum... Não. Não que eu saiba. Ninguém? Não tem jornal nacional, assim... Falando de bullying, né? Ah... Interessante que ele não jogou. Coloquem esse assunto, acho. Tá. Muito obrigado. Obrigado. Tipo... Nosso jogo é o Emilio Adventure. O principal tema foi a emoção. Onde esse rapaz sofre bullying e vê os seus... Digamos... As pessoas que ele não gosta, como trogloditas, jacarés ou coisas do tipo. E abelhas também. E a partir disso, nós temos uma mecânica simples em que... Como ele é neutro, ele é uma pessoa que recebe bullying e não tem uma atitude agressiva, ele só pode derrotar os inimigos quando ele recebe algum dano. Só que, também, ele pode ficar entediado. Essa é a principal mecânica desse jogo. Ah, e ele muda de forma também. Conforme as emoções dele. Joga o jogo, Fred. Vai jogar ele. Bem, basicamente, essa é a mecânica do jogo. Aí, o... Mata um inimigo. Teve outras mecânicas que a gente não conseguiu inserir. Que era a da felicidade. Em que, quando ele achava uma nota musical que deixava ele feliz, ele ficava leve. Então, ele pularia bem mais alto. Todo jogo e cenário, a gente utilizou a questão do Sprite Render. Que é, tu fazer primeiro o 3D. E, digamos, botar uma grande quantidade de polígonos. E aí, renderizar e transformar em Sprite. Tanto cenário, quanto os próprios personagens. Acho que eu acredito que foi a principal motivação. Que foi uma técnica que a gente nunca tinha utilizado. E muito bom pra nós aperfeiçoar e aprender também. Mas o movimento foi um inferno, como todos vocês devem conhecer. Não teve um pouco de, assim, de facilidade. Tanto surgimento da ideia. Que demoramos 4 horas pra chegar nessa ideia. E, basicamente, tem que agradecer, principalmente, a equipe. Que conseguiu trabalhar junto. E conseguir fazer o que a gente fez. Apesar de não estar completo. Apesar de não terminar. A gente está orgulhoso. Eu acho que isso é a principal importância dessa Jammer. Acho que é isso, né?